Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre Desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone a dor É no meu peito Pra quem você foi Se entregar Se na verdade eu só queria Uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer Quinta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta o coração Daqui me soa essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta o coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você Sou meu Eu te falei que eu tinha medo Coração Comigo agora vai Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Pra que você foi se entregar Se na verdade eu só queria Uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta loucura Sua vida vai virar loucura Pra junto entrar na minha vida Não é certo não deixar de sair Não é nada não Agora o que é que eu faço E aqui pensou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora o que é que eu faço Você não tem mais salvação Você é pronto Esquece que eu faço Doce tentação Não me diz que não Abre uma janela no teu coração Abre e deixa entrar Um raio de luar Um raio de luar Que é um mensageiro da minha paixão Doce tentação Doce tentação Tenho tudo o que é que eu faço Tenho tudo o que é preciso Tenho tudo o que é preciso Doce tentação Doce tentação Doce tentação Não me diz que não Abre uma janela no teu coração Abre e deixa entrar Um raio de luar Que é um mensageiro da minha paixão Doce tentação Doce tentação Doce tentação Deixa eu te mostrar A emoção que eu tenho pra te dar Meias ilusões Loucas sensações Sonhos que eu guardei Só pra você sonhar Tenho a mágica de um beijo Tenho a chave do sorriso Tenho tudo o que é preciso Só pra gente ser feliz Tenho o toque de malícia Tenho o dedo estibiludo Tenho o dedo estibiludo Pra te amar eu tenho tudo Tenho o dedo estibiludo 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 Tenho dedos de biludo Pra te amar eu tenho tudo Tenho todo o amor do mundo em minhas mãos Pra te amar eu tenho tudo Tenho todo o amor do mundo Em minhas mãos Em minhas mãos Chegou Eu fiz pra você Meu filho Nos primeiros passos Quero te ajudar Quero te ouvir e te aconselhar Vou te dar o muito que eu nunca tive Te mostrar caminhos de uma vida livre De falar verdade Que não me falaram De tentar te amar Como me amaram Meu filho Meu filho Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te amar eu tenho Quero te amar eu tenho Você quer dançar Me deu prazer Pra mim Quero te abraçar Quero te amar eu tenho Quero te amar eu tenho Você E uma linda Quero te amar eu tenho 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 Quero te amar eu Mia Mais uma vez, eu ouvi você jogar Encostou seu coração contra o meu Juro que me fez acreditar Acreditei que ninguém fosse roubar Meu pedaço de ilusão Fiz o meu castelo à beira-mar Na virada da maré, o mar levou Ao seu lado tive tudo o que eu quis Acreditei que poderia ser feliz Não precisava de dormir para sonhar Bastava te encontrar Era assim Eu jurava que o amor não tinha fim Felicidade era toda para mim Se hoje falo em fogo eterno, tanto faz Eu sei São castelos de areia e nada mais São castelos de areia e nada mais Ao seu lado tive tudo o que eu quis Acreditei que poderia ser feliz Não precisava de dormir para sonhar Bastava te encontrar Bastava te encontrar Era assim Eu jurava que o amor não tinha fim Felicidade era toda para sonhar Felicidade era toda para mim Se hoje falo em fogo eterno, tanto faz Eu sei São castelos de areia e nada mais 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 Tão sozinho nessa casa Eu me sinto tão estranho Recordando o passado eu estou Lembro-me daquele dia Que você sorriu pra mim E depois Me beijou Tudo então na minha vida Foi ficando diferente Até fugir dos meus amigos eu fugi E por nada nesse mundo Trocaria seu amor Mas você Me deixou Ah, se eu pudesse ter Você aqui Sentir seu coração Juntinho Juntinho a mim Eu vivendo tão sozinho Sem pra esperar você que nunca vem Eu daria a minha vida Pra você voltar pra mim Mas você Me esqueceu Vou vivendo sem carinho Relembrando com saudade Como é grande Como é grande essa casa Sem você Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo eu faria Só pra ter o seu amor Mas você Não me quer Ah, se eu pudesse ter Você aqui de novo Sentir seu coração Juntinho a mim 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 Eu joguei, me arrisquei e te perdi E muito tarde, sem querer, eu descobri O quanto me enganei Pois você era tudo aquilo que eu queria Eu joguei, me arrisquei e te perdi Você venceu, ganhou o jogo e me esqueceu A vida é assim, a gente só vai dar valor quando perdeu Vai tudo bem Tirei a sorte grande e deixei fugir E mesmo que eu me engane, quem já sei sorrir Já não existe brilho em meu olhar Vai tudo bem Um novo jogo agora você vai jogar Mas ninguém sabe ao certo o que pode dar Será que vai perder? Será que vai ganhar? Eu joguei, me arrisquei e te perdi E muito tarde, sem querer, eu descobri O quanto me enganei Pois você era tudo aquilo que eu queria Eu joguei, me arrisquei e te perdi Eu joguei, me arrisquei e te perdi Você venceu, ganhou o jogo e me esqueceu A vida é assim, a gente só vai dar valor quando perdeu Eu joguei, me arrisquei e te perdi E muito tarde, sem querer, eu descobri O quanto me enganei Pois você era tudo aquilo que eu queria Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos Lá Aventura De Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Grupo momentos Toca com a gente Amanheceu Amanheceu Cansei de te esperar aqui Passei tão mal Rolei na cama e não dormi Te imaginei Te imaginei Batendo a porta Que ilusão Pois só ouvi Batidas do meu coração Adormeci Tentando em sonho Te encontrar Logo acordei E o tempo Não queria mais passar Só nasci As minhas noites Sem você Só no que não vem Nas minhas noites Sem você Só nasci Meus dias Sem o que fazer Nada me faz bem Parece até que vai chover Meus dias sem nenhum prazer E as minhas noites Sem você Amanheceu Amanheceu Levanto e saio por aqui Por onde eu for Eu vou tentar te descobrir Pelo que der Pelo que der A gente nunca vai ter fim Vou te levar De volta de uma vez pra mim Quero pra nós Quero pra nós De qualquer jeito A solução Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Me tira de uma vez Dessa prisão São assim São assim As minhas noites Parece até que vai chover Parece até que vai chover Meus dias sem nenhum prazer E as minhas noites E as minhas noites sem você Sou do que não vem Sou do que não vem Nas minhas noites sem você São assim São assim Meus dias sem nenhum prazer Nada me faz bem Parece até que vai chover Meus dias sem nenhum prazer E as minhas noites sem você São assim São assim As minhas noites sem você São do que não vem Obrigado.